Um dos textos mais duros que li sobre a família Bolsonaro. O delegado Fleury enriqueceu na ditadura matando por encomenda. Ser chefe de esquadrão da morte dá dinheiro. É dessa lata do lixo da história que saiu Bolsonaro. De polícia corrupta, delegados que são chefes de grupos de extermínio, policiais que fazem segurança para bicheiro, para doleiro, cobertura para transporte de milhões de reais de corrupção. Este é o terceiro ex-policial que trabalha para Flávio Bolsonaro e cai. Em setembro, dois ex-policiais foram presos numa operação. Os gênios, os gêmeos Alain e Alex, milicianos acusados de organização criminosa, corrupção, extorsão, concursão e peculato. O tratamento de beleza da dona Michele é pago pelo esquadrão da morte carioca. O patrimônio de mais de 15 milhões da família, que a família não sabe explicar de onde vem, vem de onde vem.